Ela quer dar um rolé de voo Mas mano eu só tenho voo Não vou brotar de lande roo Pra curtir um baile no morro Tu quer mentir pra mentiroso Mas quer sentar aqui de novo Sei que eu pareço perigoso Mas tu me fala que é gostoso Ela quer dar um rolé de voo E ela vem como sempre envolvente pra caralho Bagunçar minha mente com essa porra desse rebolado Mina agora nova e de blindado Porque a land rover do amigo é rosa Tá ligado que amanhã eu devolvo Agora foda-se você eu vou Corre, corre, pega nós voando No posto para pra nós enxapando Compra até as bebida Que o bagulho vinga Tropa tá na pista do bom da vida Sabe que eu não presto Mas não me evita Que é um caso sério Chama alguma amiga Eu tô parolando em cada esquina Cada hora com uma mina Trocando a noite por dia Muito pra você é pouco pra eu mudar Quem mandou você falar nesse rolé de voo Mas mano eu só tenho voo Então vou brotar de land rover Pra curtir um baile no novo Tu quer mentir pra mentiroso Mas quer sentar aqui de novo Sei que eu pareço perigoso Mas tu me fala que é gostoso Ela quer dar um rolé de voo Sempre de pano de grife Só automóvel importado Se novinha não resiste Vem que eu te pego bolado Escolha, sube, te pondila no misto Pode se desplique, eu tô inspirado Não meu tapete de brincar de fetiche Piranha ceviche eu não sou teu namorado Quem não sonha em ser rico Para o maldo com os amigos Pronto pra qualquer conflito E assumindo qualquer risco Só por essa noite deixo estar com você Colurindo a noite com champanhe em você Só pra te deixar doida de prazer Te faço enlouquecer Só se quiser repetir nosso rolé de voo Mas mano eu só tenho gol Então vou brotar de land rover Pra curtir um baile no morro Tu quer mentir pra mentiroso Mas quer sentar aqui de novo Sei que eu pareço perigoso Mas tu me fala que é gostoso Mas tu me fala que é gostoso Ela quer dar um rolé de voo Não! 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 Não!